Nesse vídeo você vai saber exatamente quanto que um PRF ganha, quanto que provavelmente você, que tem o sonho de fazer parte da Polícia Rodoviária Federal, quanto que você vai ganhar. Olha só, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, eu tenho uma grande missão de vida que é ajudar pessoas a mudarem as suas vidas através de concursos públicos. Nos últimos anos tenho ajudado centenas de pessoas a conquistarem a tão sonhada aprovação na PRF, estava inclusive agora na última formatura dos meus alunos na Polícia Rodoviária Federal, e quem sabe um dia vou estar na tua formatura. E aí eu mandei mensagem aqui para esses meus alunos, ah cara, bora, me manda o contra-cheque de vocês aí, que eu quero saber quanto que realmente vocês estão ganhando. Então nesse vídeo eu vou trazer aqui todas as informações para vocês. Então, ó, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, ativa a notificação aí do sininho para você receber mais e mais conteúdos aqui, que eu sei que você precisa muitas das vezes desses conteúdos para manter o foco, a constância, a disciplina nos estudos rumo ao sonho de fazer parte da Polícia Rodoviária Federal. E ó, se você ficar até o final desse vídeo, você ainda vai receber um super presente. Cara, fica até o final que você vai ver o que eu vou entregar para você aqui gratuitamente. Olha só, gente, vamos lá, vou trazer aqui para você, discriminar para você tudo, tudo, tudo que você, como um futuro policial rodoviário federal, quem sabe um dia você vai receber. Primeiramente, nós temos o salário base da PRF, o subsídio, que está na Lei 13.371 de 2016. Essa lei traz o salário base de todos os servidores públicos federais. E lá, na Lei 13.371 de 2016, tem lá o salário inicial de um PRF, é R$ 9.899,88. Estou trazendo ali até os centavos para você. Você olhando essa imagem que está aparecendo na tua tela, você está vendo que o inicial é R$ 9.899,00, podendo chegar até mais de R$ 16.000,00, que é o topo da carreira que um PRF pode chegar. Agora, lembrando, gente, está rodando lá no Congresso Nacional, está tramitando no Congresso Nacional a reestruturação da Polícia Rodoviária Federal. Nessa reestruturação, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Segurança, já vai para o plenário, vai aumentar de forma bem significativa essas remunerações, essa tabela aí que eu acabei de mostrar aqui no vídeo. Agora, a gente só tem que esperar realmente essa proposta ser aprovada no Congresso Nacional. Mas hoje, se você entrar na PRF, você vai estar recebendo esse salário base de R$ 9.899,00, tá? Temos ainda, todos os PRFs que recebem, além desse salário, R$ 458,00 de auxílio alimentação. Então, R$ 458,00 de auxílio alimentação, todo mundo recebe. Além disso, você também recebe uma assistência pré-escolar. O que é isso? Se você tem um filho até seis anos incompletos, por filho, você vai receber R$ 321,00. Isso mesmo. Então, se você tem filhos até seis anos de idade incompletos, por filho, você vai receber R$ 321,00. Além disso, também, você tem ali uma saúde suplementar. Fábio, o que é essa saúde suplementar? Olha só, é um plano de saúde privado com o governo que você vai receber, o governo vai te ajudar para essa parte do auxílio, como se fosse um auxílio saúde. Vai depender muito da tua idade, vai depender muito da quantidade de dependentes que você vai incluir ali no teu plano. Então, essa imagem aí é mais ou menos aí você ter uma noção de como é que é essa saúde suplementar que é pago para os PRFs. Agora, se tem uma coisa que aumenta muito a remuneração total de um policial rodoviário federal, são as diárias. O PRF, ele participa de muitas missões, ele viaja muito, e aí ele recebe também um valor de diárias. Nessa tela aí, que está aparecendo na tua tela aí, está aparecendo uma imagem aí para você, tem um valor aí das diárias dos PRFs. E aí varia de cidade, dependendo da cidade onde você vai para determinada missão, você vai ter um valor ali de diária que vai ser pago para você. E eu posso dizer aí que os PRFs viajam muito, então é aí nas diárias que tem uma grande possibilidade de aumentar significativamente a tua remuneração. Muito bem, temos agora uma confusão que tem dentro da PRF, que é o recebimento do auxílio transporte. O que é isso? Os PRFs que entraram até 2012, eles recebem um valor ali de auxílio transporte, para ajudar no transporte deles, no deslocamento até a base onde eles vão atuar. Lembrando que alguns PRFs, muitas das vezes, tem que ir com o seu próprio veículo, até a base, a PRF, que fica numa rodovia, gastando combustível e tal. Então, os PRFs até 2012, quem entrou na PRF até 2012, está recebendo aí esse auxílio transporte. Os demais que entraram na PRF a partir de 2012, alguns estão recebendo esse auxílio transporte com briga na justiça. Tem que entrar com a ação na justiça contra a PRF, contra o governo federal, no caso, para ganhar uma liminar ali e receber esse auxílio transporte. Então, todo mundo que podemos dizer que entra na PRF, imediatamente já vai lá, já procura lá o sindicato e já entra com essa ação na justiça para receber o auxílio transporte. Muito bem. Além do mais, você ainda recebe na PRF o adicional de fronteira. Esse adicional de fronteira é R$273. Lembrando que é só para quem for PRF em áreas de fronteira com outro país. Então, você tem que estar atuando numa área dessa de fronteira para você receber esses R$273. Só que não é só R$273. É R$273 por plantão. Então, cada plantão que você for tirar, você vai ganhar R$273 se esse teu plantão for numa área de fronteira onde PRFs vão receber. Agora, tem uma coisa que é muito, muito legal dentro da PRF, que é o chamado plantão voluntário. O que é o plantão voluntário? Na tua folga, você pode também ali exercer um plantão, trabalhar. Então, você vai ter ali os teus dias de folga. E caso no dia da folga você queira trabalhar, você também tem direito a receber um valor por esse plantão voluntário. Se você trabalhar no plantão voluntário 6 horas apenas, você vai ganhar por plantão R$420. Olha que legal. Se nesse plantão voluntário você trabalhar 12 horas, você vai receber em torno de R$900. Então, é muito, muito legal. Lembrando que isso é por plantão. Por plantão durante ali a tua folga, o chamado plantão voluntário. Além de tudo isso, todas essas gratificações, todos esses adicionais, tem a possibilidade de você, dentro da PRF, exercer um cargo comissionado. Você ser um chefe de delegacia, você trabalhar num cargo comissionado dentro da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que esses cargos comissionados são de livre nomeação, livre exoneração. Então, esses cargos também vão ter, cada cargo desse vai ter um acréscimo bem significativo na remuneração, que é a gratificação do cargo comissionado. E aí vai variar do nível de cargo comissionado que você vai assumir dentro da Polícia Rodoviária Federal. Tem uma outra coisa também que os PRFs recebem. Eu não sei se vocês já estudaram a legislação de trânsito. Tem uma junta ali de recursos de multas de trânsito, que é a chamada JARI. Lá na JARI, é uma comissão, uma junta de vários órgãos vão participar da JARI e tem que ter ali participação de PRFs. PRFs indicados para compor essa junta administrativa de trânsito, esses PRFs indicados, eles ganham também um valor. Eles ganham em torno de 50% do salário mínimo por audiência, por sessão que eles participarem. Então, cada sessão que um PRF participar ali na JARI, ele vai ganhar 50% do salário mínimo. Isso é bem interessante. Agora, isso aí é uma coisa que você tem que ser indicado para você exercer essa atribuição dentro da JARI. Outras situações que os PRFs também vão receber, mas aí é uma coisa que já é constitucional, o adicional de um terço de férias. Como assim, Fábio? No mês das tuas férias, você tirou lá 30 dias de férias. Naquele mês de férias, você vai receber o teu salário normal, a tua remuneração normal e mais um terço dela. Isso é o que a gente chama do adicional de um terço das férias. Além disso, os PRFs também, como todo trabalhador, recebem um décimo terceiro salário. Então, durante um ano, não tem 12 salários, você vai receber 13 salários. Então, assim, tudo isso aqui é um levantamento aqui. Quero agradecer até os meus alunos aí, PRF, que a gente destrinchou tudo isso, ficou muito legal. Mas também eu queria trazer para vocês alguns descontos que os PRFs vão ter no seu contra-cheque. Um dos descontos, que é o que mais vocês me perguntam, é o desconto que é a Previdência Social. Os PRFs hoje têm ali a nova reforma da Previdência Social, atacou bastante os servidores federais. Então, hoje teve um aumento da contribuição para a Previdência Social. Tem uma imagem aí que está aparecendo na tua tela. E aí, dependendo do quanto que você vai evoluindo de promoção, você vai evoluindo ali na carreira, vai aumentando ali o teu salário base, o teu subsídio, vai aumentando também a tua contribuição para a Previdência Social. Além disso, você tem o Imposto de Renda também, que desconta ali uma porcentagem do teu salário, do teu contra-cheque, o chamado Imposto de Renda. E tem a mensalidade sindicato, que dependendo do estado onde você vai atuar, se você vai atuar em São Paulo, Minas Gerais, sei lá. Cada estado tem o seu sindicato dos policiais rodoviários federais. E aí, é uma coisa que você vai decidir se você vai se sindicalizar ou não, uma coisa já não é obrigatória. Geralmente, em sindicatos, você vai contribuir 1% do teu salário. Então, 1% do teu salário ali, do total, vai para o sindicato. E aí, o sindicato, para ter a pessoa se sindicalizando, oferece uma série de benefícios. Oferecem clubes, alguns benefícios para filhos, para se matricular em escolas, algumas coisas nesse sentido, para ser uma coisa atrativa para você se sindicalizar nos sindicatos. Minha gente, olha só, muita gente aí já está sabendo que já está sendo cogitado um novo concurso público para a Polícia Rodoviária Federal, para acontecer agora, em 2023, ou início de 2024. E muitos de vocês me mandam muitas perguntas sobre requisitos, inclusive, idade máxima, curso superior, tem altura, não sei o quê. Eu preparei um super e-book com todas as informações para você sobre requisitos para a Polícia Rodoviária Federal. Para você baixar esse e-book, está na descrição aqui desse vídeo. Na descrição do vídeo, você vai ver um linkzinho ou no primeiro comentário, ou no primeiro comentário. Eu também, caso você queira conversar comigo, receber mais conteúdos meus, tem o meu Instagram lá, o arroba Delta Fab Silva. Vai ser um imenso prazer ter você lá como seguidor, seguindo lá, acompanhando meus conteúdos. E também, gente, não deixa de se inscrever, de comentar aqui nesse vídeo, tá? Muitos dos vídeos que eu trago aqui no nosso canal, eu pego de conteúdos. Então, por exemplo, essa parte de salário. Tem vários vídeos meus aqui de PRF que muita gente comentou. Fábio, fala quanto é que é o salário, quanto é que eu, como PRF, vou ganhar mesmo. Então, graças a esses comentários, eu gravei aqui mais esse vídeo. Então, vamos lá, né? Missões. Você vai baixar o e-book clicando no link logo abaixo, você vai me seguir e vai se inscrever aqui no nosso canal também. E depois vai comentar aqui qualquer dúvida e o que você achou de tudo isso aqui. Vamos juntos, minha gente. Quero, quem sabe, um dia eu estar na tua formatura lá na Polícia Rodoviária Federal. Um grande abraço! Tchau!